Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre a Cúpula do Clima. Aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, o seu comentário, siga o EDCC e também o Lucas e a mim nas redes sociais, elas aparecem aqui embaixo no box de informações e lá no final do vídeo no card de encerramento. Muito bem, pessoal, vocês que estão acompanhando as notícias devem ter percebido que o tema Cúpula do Clima capturou a atenção de basicamente todos os meios de comunicação nesses últimos dias. E para quem não entendeu muito bem do que se trata ou não sabe bem quais impactos esse evento pode ter para as relações internacionais é que a gente está aqui hoje para fazer um apanhado geral. A Cúpula do Clima foi um evento de dois dias virtual convocado pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos envolvendo lideranças do mundo todo com a intenção de tratar justamente do tema ambiental. E isso, pessoal, é muito importante e simbólico porque está de alguma forma conectado com as prioridades do governo americano. Desde que o Joe Biden foi eleito, ele tem tratado da questão ambiental como uma das pautas mais importantes do legado que ele pretende deixar. Ele, logo de cara, designou o John Kerry, que já foi secretário de Estado em outras gestões, para assumir um cargo que é justamente focado em questões ambientais, então um cargo que nem existia, mas que foi criado para dar essa importância que ele pretendia dentro do governo. Em todos os discursos, desde a campanha, ele tem falado sobre essa matéria. Outra indicação importante de que esse tema é central tem a ver com as primeiras ordens executivas que o presidente Biden assinou logo que ele foi impostado, como, por exemplo, aquele documento que permite o reingresso dos Estados Unidos, a retomada ao Acordo de Paris, o Acordo do Clima, do qual o Trump tinha retirado os Estados Unidos durante a sua gestão. Além disso, ele desenvolveu um projeto, um grande plano de reorganização econômica, social, nos Estados Unidos, chamado Build Back Better, e nesse plano ele trabalha com quatro grandes pilares para o desenvolvimento futuro do país. Ele vai falar sobre educação, saúde, inovação, tecnologia, também vai falar sobre a questão da justiça racial, do fim da discriminação racial e, claro, do meio ambiente. Ele destaca a questão das energias limpas, sustentáveis, a importância de repensar a matriz energética dos Estados Unidos, que ainda é muito dependente de combustíveis fósseis. Então, esse evento da cúpula do clima traz a baila, de certa forma, e coloca no centro do debate essa preocupação que já vem de dentro dos Estados Unidos desde as eleições americanas. Além disso, pessoal, é um símbolo também, para além da questão ambiental, desse compromisso que o Joe Biden pretende firmar e reforçar com relação às saídas multilaterais. Como vocês sabem, já falamos aqui no EDCC algumas vezes, o presidente Trump, o antecessor, ele foi muito cético, muito crítico em relação a essas estruturas de governança global, ele interrompeu, de certa maneira, esse compromisso americano de longo prazo com a ordem liberal, e ele desengajou os Estados Unidos dessas estruturas. Então, a cúpula do clima, ela serve não só para endereçar as preocupações ambientais per se, mas também para reforçar a ideia de que os americanos estão de volta ao jogo, ao jogo tradicional que eles próprios propuseram já desde os anos 40, e depois do fim da Guerra Fria reforçaram. Também é importante dizer que esse episódio, esse evento, ele também vai servir ao propósito de aproximar os americanos dos seus aliados tradicionais, que é uma outra coisa que tinha ficado para trás a partir da gestão Trump, sobretudo focando nos países europeus, então é uma oportunidade em relação a esse engajamento. Falando nos países europeus e trazendo um pouco das expectativas para a cúpula do clima, é importante dizer que os Estados Unidos, nesse evento, já anunciaram que vão tornar públicas as suas próprias metas mais ambiciosas em relação ao meio ambiente, então a cúpula foi convocada e os próprios anfitriões vão fazer a lição de casa para dizer qual é o compromisso que eles pretendem assumir, e os europeus de antemão também já publicizaram quais são algumas das suas intenções e interesses. É bem importante lembrar que o mundo europeu já está bastante adiantado em relação às questões ambientais, a sociedade europeia, de uma forma geral, internalizou muito essa questão, e várias práticas que já são usuais nos países europeus vão ser trazidas como propostas para a cúpula do clima, inclusive relacionadas à vinculação de questões ambientais e questões de comércio. É muito importante lembrar que preservar o meio ambiente nas discussões de relações internacionais hoje tem a ver não apenas com uma questão moral de manter presentes e vivos os ativos mais importantes que nós temos aí, bens globais, mas também tem a ver com competitividade e com o ambiente de negócios, sobretudo no mundo agrícola, no mundo das commodities, então cada vez mais os contratos nesse campo são condicionados a cláusulas ambientais, a cláusulas sociais e tudo mais, então os europeus com certeza vão fazer uma pressão nesse sentido. Falando em pressão, claro, as pressões devem se estender principalmente em relação à China, em relação ao Brasil. Em relação à China, porque desde os primórdios dos acordos ambientais, é consenso de que não dá para de fato galgar nenhuma posição de melhoria no sistema se os grandes poluentes não se comprometerem com ajustes em relação ao seu modo desoperante, disso, claro, tem a ver com os Estados Unidos e também com a China, que é um país que nesse processo de intensificação da industrialização e do desenvolvimento tem taxas bastante elevadas de poluição, então a pressão sobre a China sempre é muito grande nesse tipo de evento e com certeza esse vai ser mais um episódio, né? Nós temos dificuldades de avanço desde Kyoto em relação a esse tópico, mas desde o Acordo de Paris, aparentemente havia uma boa vontade de integração, de aproximação e de ajuste mútuo, sobretudo entre os Estados Unidos e a China. E em relação ao Brasil, a grande pressão, é claro, gira em torno da Amazônia, né? Gira em torno das preocupações e das políticas que o Brasil tem adotado em relação a isso. Os americanos anunciaram antes do início do evento que a expectativa é que o Brasil, nessa oportunidade, apresente um plano que demonstre o comprometimento com o encerramento completo do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, o que é bastante ambicioso. Nos últimos dias e semanas houve divulgações novas, né? Com números que mostram o desastre ambiental nessa região, principalmente a partir da ação de grileiros e da exploração ilícita, e também houve escândalos, como vocês sabem, com a demissão de figuras de investigação importantes, como líderes da PF no estado do Amazonas e por aí vai. Então, as lideranças americanas, principalmente, têm sido bastante duras em relação a esses movimentos e têm pressionado o governo brasileiro. Recentemente, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Chapman, chegou a dizer que se o Brasil quer discutir comércio ou se o Brasil quer, eventualmente, ingressar na OCDE, que é uma ambição antiga do nosso país, então ele deve necessariamente se comprometer com as questões ambientais, porque, do contrário, não vai contar com o apoio e com a chancela dos Estados Unidos. Nesse meio tempo, os Estados Unidos também se manifestaram, dizendo que não querem apenas uma carta de boas intenções do Brasil, que não esperam do Brasil apenas palavras, mas sim ações, atos concretos, medidas materiais. E é esse o principal desafio que o Brasil vai ter nesse momento, momento, inclusive, que o nosso ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, está sofrendo uma enorme pressão doméstica e está sendo acusado de uma série de coisas em relação à gestão que faz dessa pasta em particular. Nos Estados Unidos, inclusive, houve uma manifestação dos senadores que escreveram uma carta ao presidente Biden, dizendo que ele deveria ser duro com o Brasil nesse evento, e é um pouco em torno disso que o Brasil vai ter que administrar a situação. É muito provável que o discurso do Brasil siga na linha de defender a soberania do Brasil sobre a Amazônia, de contestar esses dados, dizer que é um problema de comunicação, que o Brasil faz a sua parte, mas a sensação que dá é que os líderes internacionais, sobretudo nesse contexto de uma gestão Biden, vão ser cada vez menos abertos e permissivos a esse tipo de narrativa e vão bater na tecla de que querem resultados pragmáticos. Então, é por isso que a Cúpula do Clima está levantando tanto debate, tem muitos símbolos envolvidos nessa ocasião, que vão desde a própria gestão Biden e do que ela pretende, passando pelo reengajamento internacional em torno das estruturas de governança e chegando, claro, no momento para o que passa o Brasil. Se você quer saber mais sobre esse assunto, deixa aqui o seu comentário. Se quiser fazer pergunta, usa a hashtag EDCCResponde, vai ser um super prazer falar mais sobre isso e quando terminar a Cúpula, a gente pode, quem sabe, fazer um balanço do que é que rolou por lá. É isso aí, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho